Olá, meus letores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vim falar de um livro muito especial pra mim, que é o livro dos caixas. Esse livro é tão especial que quem me segue nas minhas redes sociais, e se você ainda não segue, deve seguir, recebeu um overposting dele. Porque enquanto eu tava lendo, eu queria dividir com vocês porque a leitura foi tão incrível, tão inspiradora pra mim, que eu queria muito dividir com vocês. Então hoje eu tô aqui pra fazer a resenha completa desse livro e contar pra vocês o porquê que eu gostei tanto dele, quais eram as minhas expectativas, e contar também um pouco da minha experiência pessoal com o meu cabelo. Então pra quem não sabe, eu sou parceira da Companhia das Letras, recebo alguns livros deles através da nossa parceria, e esse foi um livro que eu escolhi através da parceria, a Paralela é um dos selos da Companhia das Letras. Quando eu vi falar sobre esse livro, quando eu vi por cima, assim, na verdade sim, eu não li a sinopse completa dele quando eu pedi, eu vi o livro dos caixas e falei, caramba, deve ser um livro, sei lá, que vai me ensinar como cuidar do meu cabelo. Achei que fosse isso, e é a ideia que você pode ter quando você olhar numa prateleira, da livraria, enfim. E eu falei, pô, quero porque, enfim, faz uns dois anos mais ou menos, mais de um ano, né, ainda uso um pouco de secador, mas que eu parei de usar química no meu cabelo e parei de usar chapinha. Por muitos anos eu usei chapinha, e de uns tempos pra cá eu comecei a me tornar mais consciente sobre o meu cabelo, sobre a minha aparência, sobre a minha autoestima, sobre várias coisas, e foi um processo muito importante pra mim assumir meu cabelo. Só que ainda tem várias coisas que eu erro, e... Sei lá, eu gosto de ler coisas na internet, mas eu gosto de ter livros sobre algumas coisas. Isso era uma coisa que eu sabia que tinha muita informação na internet, mas que eu não sabia direito por onde começar, em quem acreditar. Eu gosto muito de blogs, eu sigo vários, só que hoje em dia eu acho um pouco complicado, principalmente quando a gente fala de beleza, acreditar no que os blogs estão falando, infelizmente, porque muitas blogueiras se vendem e às vezes nem testam o produto, então eu ficava com um pouco de pé atrás pra saber se algumas coisas eram mais modinhas de blogueiras do que realmente coisas que funcionam. Quando eu vi o livro dos cachos, eu conheço o trabalho da Companhia das Letras, sei que eles são muito sérios, eu sei que eles não iam publicar uma coisa que não tivesse um fundo, um estudo, alguma coisa, pra atestar o conteúdo. Então eu falei, é agora, vou ler o livro dos cachos. E o livro me trouxe várias surpresas incríveis, porque na verdade ele não fala só de como cuidar do seu cabelo, mas ele fala muito sobre aceitação, sobre amor próprio, fala muito sobre o empoderamento feminino, sobre a indústria da beleza, sobre a ditadura da beleza. E eu fiquei muito impressionada com o conteúdo, eu acho que várias coisas que eu li no livro eu nunca tinha me dado conta, até algumas frases que eu postei no Instagram, no Facebook, que essa coisa da ditadura de que o que é bonito é liso, o cabelo liso, o cabelo longo, e como é difícil pras mulheres aceitar o cabelo delas quando você tem o cabelo cacheado, ou mesmo eu, por exemplo, que até uma coisa que eu li no livro me identifiquei muito, eu não sabia direito o que meu cabelo era, sabe? Quando eu fui mudando a adolescência, porque quando eu era criança ele era bem liso, aí de repente ele foi ganhando umas ondas, aí de repente ele armava e tinha frise, e todo mundo me falava que aquilo era feio, que era estranho, que me dava a aparência de desarrumada. E eu comecei a usar chapinha, 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 sem fim, aí eu tentei fazer alisamento, mas não ficava legal, porque meu cabelo é muito fino e eu não tenho muito cabelo, então quando eu fazia progressiva, eu ficava horrível, eu ficava tipo corrida, parecia a minha orelha, e eu nunca ficava feliz com o meu cabelo. E eu não sabia, algumas pessoas falaram pra mim que eu não era cacheada, e eu não sabia se eu era cacheada, se eu não era, não era, mas descobri no livro que eu sou sim, eu sou do tipo 2A, então o livro te explica qual tipo de cacho você tem. Então, hoje eu tô com o meu cabelo bem naturalzão mesmo, às vezes eu ainda uso secador, espero que depois dessa leitura, depois de toda a experiência, de tudo que eu li, sobre a Sabrina, que eu também largo o secador. Mas eu ainda uso um pouco o secador, mas hoje pra gravar esse vídeo, eu quis deixar meu cabelo o mais natural possível, mas ainda quero mudar algumas coisas. Enfim, o livro dos cachos, então, fala assim, como, né, cuidar do seu cabelo, dos seus cachos, fala muito sobre fazer as pazes com a sua aparência, com o seu cabelo. Essa coisa aqui, o cabelo não é ruim, achei muito legal, porque ele classifica cachos, quais os tipos de cachos, então mostra essa classificação, que já existe, na verdade, não é uma coisa que a Sabrina inventou, mas que já existia, e que ela, gentilmente, compartilhou com a gente nesse livro. Então, foi muito legal, porque às vezes você se sente menos cachada, se sente meio que no meio ali, e, sabe, foi tão incrível essa leitura, é realmente muito empoderadora, você não se sente sozinha, o tempo inteiro o livro faz com que você se sinta abraçada por outras pessoas que têm os mesmos problemas que você. Uma coisa que eu li aqui, que me estralou muito, assim, porque eu já ouvi muito isso, quando eu comecei a sumir meu cabelo, que estava com uma textura muito estranha, porque eu passei tanto tempo colocando química, chapinha, né, alta temperatura, secadores, esticando, quebrando, que ele tinha uma aparência estranha, quando eu decidi que eu não queria mais passar por aquilo, porque às vezes eu passava duas, três horas, fazendo meu cabelo pra ficar perfeito, aí caiu qualquer chuvinho, eu ficava puta, quando estava chovendo, eu não queria sair. Eu não aguentava mais ser escrava de todas aquelas coisas, sabe, porque o nome dava tanto trabalho, e eu tinha um cabelo bem longo, então a primeira coisa que eu fiz foi parar de usar essas coisas, mas aí eu percebi que ainda assim não tinha chegado lá. Aí eu cortei meu cabelo, fiz um corte bem grande, assim, que até eu descobri que tem um nome que é o Big Shop, acho que é isso que eu li no livro, tem um dicionário bonitinho explicando, eu decidi cortar mesmo, e percebi que aquele caimento era melhor, mas ainda não cheguei lá, eu ainda sou uma pessoa que estou chegando lá, estou lutando, né, pra chegar lá, pra ter do jeito que eu quero o meu cabelo, mas ainda faltam alguns produtos, mas o livro já me ajudou bastante. Mas uma coisa que eu escutei no início, era que eu não era mais vaidosa, se tinha acontecido alguma coisa, que eu estava desleixada, porque a aparência do cabelo cacheado é que você é desleixada, sabe, tipo, se você usa o cabelo liso, quer dizer que você é bonita, que você é elegante, e quando você assume seu cabelo, seu cabelo não é elegante, ou escutar, ah, mas esse cabelo não combina com você, é ok, mas o liso fica tão mais bonito, eu acho que eu nunca me dei conta de como essas frases eram impactantes, e como elas são nocivas, e mesmo as pessoas que falam talvez não tenham essa noção, mas como cria uma aversão à nossa natureza, tipo, esse é o meu cabelo, eu nasci com ele assim, sabe, e outra coisa que eu li no livro, que era o depoimento das meninas, tem muito depoimento durante o livro, e é incrível, porque você realmente se sente muito abraçada por outras meninas, era falando, por exemplo, que quando uma das meninas corta o cabelo muito curto, falavam, nossa, tá legal curtinho, mas agora você vai ter que usar muita maquiagem, eu me lembrei que eu escutei isso quando eu pintei uma cabela de loiro, eu não lembro se eu expliquei em algum vídeo pra vocês, story, sei lá, esse loiro todo foi meio que um acidente, eu queria fazer umas luzes, minha cabeleireira exagerou, e eu fiquei bem loira, agora já tá saindo a minha raiz, enfim, eu quero voltar pra cor normal do meu cabelo, ainda não sei direito o que eu vou fazer com ele, mas uma coisa que eu escutei era muito isso, era tipo, nossa, agora você vai ter que usar muita maquiagem, faz bocão, porque agora você tem que segurar esse cabelo, e aí no livro as meninas falam, a Sabrina fala sobre isso, e existem alguns depoimentos, que é, por quê? Por quê? Pra eu ter um cabelo loiro, pra eu ter um cabelo curto, eu preciso mudar outra coisa, porque senão eu não vou estar tão feminina, ou talvez eu esteja com cara de deslegitada, a gente não se dá conta no dia a dia, como a gente usa algumas frases, até às vezes, você não fala com má intenção pra uma amiga, sabe, por exemplo, minha amiga que virou pra mim e falou assim, nossa, agora você tem que usar aquela make, não sei, eu não acho que ela queria ser maldosa comigo, ao contrário, ela queria que eu me sentisse bonita, mas por que a gente tem que se sentir bonita, só quando a gente gasta horrores em cosméticos? Outra coisa que aconteceu comigo outro dia, que eu fui furtada, e a minha bolsa cheia de maquiagem, eu não uso tanta maquiagem assim, então tipo, os meus essenciais estavam naquilo, e eu fui furtada, eu fiquei tipo, cara, eu não posso gravar vídeo agora, eu falei, cara, eu não acredito que eu não tô querendo gravar vídeo, porque eu tô sem maquiagem, tipo, e não tem nada a ver, o meu canal não tem nada a ver com isso, eu tô falando sobre livros aqui, as pessoas que me seguem, querem saber sobre os livros que eu falo, mas a gente fica tão presa naquilo, de que você vai ser desleixada, assim, no natural, e o livro fala muito sobre isso, sobre você aceitar o seu natural, então isso foi incrível, ele passa uma mensagem incrível, então se você tem um cabelo naturalmente cacheado, mas não sabe ainda o que fazer, ainda tá nessa pegada de ser super escrava, da chapinha, enfim, não tô dizendo pra você que, pô, tá errado, não faça isso, aceita o seu natural, não, não é isso, mas se você acha que faltam motivos, ou você ainda tá ali no meio termo, eu muito indico esse livro, e se você já é cacheada, assumida, também indico esse livro, mesmo que você já saiba todas as rotinas do no pull, low pull, que era uma coisa que eu não sabia, por exemplo, mesmo que você saiba o seu tipo de cacho, eu indico esse livro, porque ele é empoderador, eu acho que toda mulher que sofre com a ditadura da beleza, deveria ler, porque é muito mais uma mensagem do que só para as meninas cacheadas, mas fala muito sobre beleza, fala sobre a aceitação da sua beleza, então assim, eu falo que eu queria muito abraçar esse livro por isso, eu me sinto abraçada pela Sabrina, depois de ler esse livro, eu me sinto abraçada por todas as meninas que deram o seu depoimento, contando a história delas, do preconceito, de como existe esse ideal de beleza na cabeça das pessoas, e como isso fere a gente, que muitas vezes a gente cresce sendo ferida, e nem presta atenção nisso, ou os comentários que todo mundo acha que é uma brincadeira, mas que fica gravada na alma dessas meninas, é legal ler também, para você ter noção de que às vezes você está magoando uma pessoa e não sabe, então o que eu posso dizer é que essa é uma leitura imprescindível para você mulher, claro que mais para as cacheadas, mas é uma aula para todas as mulheres sobre beleza, sobre ditadura da beleza e sobre aceitação, é o que eu posso dizer para vocês, eu acho que pela forma como eu estou falando do livro, vocês já podem sentir como eu gostei dele, como que ele me impactou, tanto que eu procurei a Sabrina, eu quero ir na garagem dos cachos, a Sabrina tem um salão aqui em São Paulo, que é a garagem dos cachos, onde ela é especializada em cachos, então ela faz o corte especial, tem o ritual dos cachos, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link das tantas formações que a Sabrina faz na garagem dos cachos, eu fiquei tipo chocada vendo as fotos assim, como as meninas saem felizes de lá, e eu falei, caramba, eu quero isso para mim, eu nunca tinha um cabeleireiro que aceitou meus cachos de fato, assim, sabe, eles tentavam fazer, sempre tentei fazer cortes que diminuíssem o volume do meu cabelo, mas não é isso, e esse livro me ensinou isso, acho que a mensagem da Sabrina é essa, ela tem uma missão muito importante, ela conta a própria história dela aqui, falando sobre como foi para ela, todo o processo de aceitação, e ela tem um cabelo lindo, maravilhoso, e eu sempre fiquei muito assim, sabe, tipo, ah, eu queria ter um cabelo assim, mas não sei como chegar lá, inclusive um depoimento legal é que depois de ler esse livro, eu pedi dicas no meu Facebook pessoal para as meninas que eu conheço, sobre produtos que elas usam da rotina no e low pool, vocês vão entender melhor no livro, mas basicamente é uma, é, uma rotina que tira alguns produtos que são nocivos, especialmente para cachos, que são vendidos com uma dome, seus caras, sei lá, e na verdade eles estão tirando a hidratação do cabelo, e eu descobri que eu estava fazendo várias coisas erradas, e então, tipo, o frizz que eu tenho que eu odeio, eu odeio muito, assim, ele tem salvação, eu sempre achei que ele não tivesse, que eu ia ter que passar gel fixador para o resto da minha vida, e descobri que ele tem, eu fiquei muito feliz, e aí eu perguntei para as meninas, e elas foram me falando, aí uma das meninas que apareceu no comentário assim, falou para mim, os produtos que ela usava, eu virei para ela, eu falei, cara, eu achava que era um babyliss, falou, não, desde que eu comecei a usar os produtos certos para o meu cabelo, e não os produtos que vendem para todos os cabelos, meu cabelo ficou assim, esse é o natural do meu cabelo. Então tem muito isso também, às vezes a gente acha que o nosso cabelo é horrível, que nunca vai ter jeito, mas na verdade a gente está ali maltratando ele, e esse livro fala muito sobre isso. Então se você é caixada, eu mega indico, vou deixar links aqui embaixo para você, no box de descrição, embaixo do vídeo, onde você pode encontrar e comprar o livro dos cachos, vou deixar também o site da Sabrina aqui embaixo, para vocês conhecerem o trabalho dela, e o que eu tenho a dizer no final desse vídeo é, obrigado Sabrina, obrigado por ter dividido todo esse carinho comigo, muito obrigada mesmo, foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, e eu me senti tão empolgada com esse livro, que eu tinha que dividir todo esse sentimento com outras pessoas. Espero que como eu, essa leitura te abraça, e faça você enxergar que o seu cabelo é lindo, maravilhoso, e que toda essa ditadura de beleza que a gente vive, uma hora tem que acabar, tudo bem você querer ficar mais bonita um dia ou outro, mas não é legal você não aceitar o que você é, o seu natural, porque com certeza isso muda a sua relação com outras pessoas, eu digo por mim mesma, desde que eu comecei a aceitar várias coisas em mim, que não se encaixam dentro dessa ditadura de beleza, eu sou muito mais feliz, eu me sinto muito mais viva, isso tem me proporcionado várias experiências únicas, que eu deixava de ter, porque eu ficava presa nessas noias, que não tem nada a ver na minha cabeça. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se você tem uma amiga cacheada, uma amiga que você está passando pela transição capilar, ou mesmo uma amiga que está ali, tentando, né, dar um empurrãozinho para virar cacheada de volta, divide esse vídeo com ela, conta para ela sobre o livro dos cachos, e dá um empurrãozinho, quem sabe você pode dar até um de natal para ela, que, né, quem sabe dá aquele empurrãozinho que está faltando. Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de me seguir nas redes sociais, e se inscrever no canal para receber outros conteúdos sobre livros super legais para vocês lerem. Um beijo e até o próximo vídeo.